Jean, uma pergunta agora, né? Você falou sobre ciclo do pedido. Só para a galera entender, né? O que é o ciclo do pedido, né? De uma forma clara e rapidinho. Boa, legal. Cara, ciclo do pedido é o seguinte. Eu acabei de fazer o pedido, eu vou ter lá um primeiro status de um pedido confirmado. O cliente vai receber um e-mail transacional de que ele efetuou uma compra e de que está tudo certo com o que ele comprou. Depois disso, eu venho para a etapa de pagamento. Paguei o meu pedido? Está tudo certo com o meu pedido? O meu cartão de crédito foi liberado porque realmente o consumidor é quem realmente comprou. Beleza, tem uma segunda etapa. Então, eu controlo o segundo status do pedido, que é um pagamento aprovado. Depois, eu vou lá para a logística, para emitir nota fiscal, para separar, embalar esse item e mandar para a casa do cliente. É um terceiro ponto de controle que eu tenho que gerenciar nessa operação. Se todos os meus pedidos não forem controlados nessas etapas, alguma delas engargalar, fatalmente o meu prazo final, que é o que o consumidor está esperando, não vai ser cumprido. Depois disso, eu vou mandar ele para a transportadora. Ela vai lá na minha logística, na minha doca, que eu separei o produto, embalei, emitir nota, buscar isso, para entregar lá na casa do Alê. E aí, ela também tem um tempo hábil para isso. Eu tenho um contrato com ela, que ela tem uma performance para ver e eu preciso controlar ela mesmo, ela sendo um parceiro. É parceiro? Legal, mas a gente tem que olhar a performance disso. E, finalmente, quando o produto chega na casa do cliente, dentro do prazo, eu consigo controlar isso também, porque está ligado altamente até ao fluxo de caixa, é o repasse do seller. Ninguém paga um seller que não entregou um produto para o cliente, ninguém no mercado. Essa é a tendência. Acompanhando esse ciclo de vida do pedido pelos pontos de controle, e a gente garantindo que elas sejam cumpridas como etapa, está tudo funcionando muito bem, vai dar tudo muito certo. Boa. Então, nada mais é do que a gente realmente detalhar todos os passos que acontecem com o pedido e o que acontece naquele passo. Se é um e-mail, se eu tenho que comunicar. Cara, isso é uma parada muito animal, porque, às vezes, a gente está tendo um erro frequente. Se eu tenho claro o ciclo do pedido, eu volto fazendo o caminho reverso com ele, eu descubro exatamente um gargalo da minha operação, uma coisa que eu tenho que mudar, eu só preciso ter essa clareza, eu preciso saber exatamente o que vai acontecer. Pô, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. E acho que, assim, várias outras dicas são importantes dentro do que você colocou. E a realidade também é que, independente de todos os cuidados que eu tome, eu posso tomar todos os cuidados do mundo, posso selecionar bons parceiros. Cara, em algum momento eu vou ter problema de entrega, eu vou vender bastante, e no volume a gente sabe que o problema vem, ele aparece, como você falou, né? Não é o problema de ter problema, é sim de como você vai resolver ele. Então, o que eu posso fazer, né? Se eu tiver um problema de entrega, né? Quais são boas práticas aí, ou algumas dicas que você pode me dar, além da transparência que você já falou, né? Tipo, se antecipar e ser transparente. Mas, além disso, o que você deixa pra gente nesse caso aí também? Boa, Alê. Essa é uma das minhas brigas diárias. Problema todo mundo vai ter, todas as empresas terão, e a gente tem que pensar em como a gente contorna isso, tendo um zelo, e é por isso que eu amo o RD, pela obsessão pelo cliente, né? Como a gente busca isso diariamente, é um time de estudiosos tentando melhorar isso a cada dia, a gente sabe que a gente tem muita oportunidade, cara. Mas quando a gente olha pro seller, que a gente faz um controle ali, gerencial efetivamente, de como que tá esses status dos pedidos, e a gente já identifica de antemão que tivemos um problema, a gente tem um time muito forte que ajuda esse seller e pega na mão pra gente ser transparente com o cliente. O que a gente fala com isso, Alê? É o tal preventivo, né? O que é o preventivo? Cara, eu sei que eu atrasei o faturamento e eu ainda não atrasei a data de entrega final lá com o cliente. Mas, cara, será que não vale eu dizer pra ele que é possível que meu pedido, de repente, atrase? Eu fazer uma comunicação, de repente, olha, Alê, eu não te entrego de manhã, eu te entrego à tarde? Eu não te entrego hoje, eu te entrego amanhã? Problema, Alê, a gente vai ter. E esses problemas acontecem em todas as operações, com transportador, né? O seller hoje, ele tem a possibilidade de ir no nosso portal de atendimento, que é importante dizer isso aqui, a RD tem um portal muito parrudo de atendimento, em que ele, inclusive, consegue conversar com o próprio cliente por dentro do portal. Cara, comunica ao cliente, Alê, não te entrego hoje, falei pra você que era hoje, eu não consigo te entregar, posso te entregar amanhã? E pela experiência que eu tenho, Alê, aí 14 anos, cara, raramente um cliente vai falar assim, eu quero cancelar porque você teve algum problema. Se você foi lá preventivamente, proativamente, e você fez a tua parte de ser transparente com ele. O próprio cliente sabe, todo mundo tem problema, até ele mesmo compra, e ele às vezes precisa sair de casa, e ele precisa que a gente mande entregar um outro dia. Então é uma relação de mão dupla, é um processo de ganha-ganha. E essa preocupação, esse zelo, é importante quando eu me comunico com ele, de repente, por dentro de um protocolo preventivo que eu mando, de uma ligação que eu faço pra ele, ou de uma comunicação transparente. Quem consegue pensar nisso, Alê, eu posso garantir pra você, conselheiros, que eu tenho plugados hoje aqui na RD, tem um percentual baixíssimo de reclamação e de devolução. É simples, cara, é receita de bolo, e às vezes a gente só precisa se conscientizar disso. Boa. Eu acho que é importante, e às vezes eu vejo a gente tendo problema, identifica o problema, fica com medo de falar com o cliente e fala, não, vai que ele não liga, e aí esse cara vai perceber o problema provavelmente no final de semana, a hora que ele vai dar conta, que já era pra ter chego, né? Alguma coisa aconteceu, e aí a gente vacilou, né? Perdeu a oportunidade de se antecipar e já deixar uma porta aberta pro cara. Ele já tá com a expectativa um pouco de tipo assim, cara, pode ser que realmente esse problema aconteça ou ele vai acontecer. Acho que isso é importante pra caramba, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.